É a fonte do funk, é o bonde do Mandelão, porra! De um lado, comunidade Paraisópolis, acadêmicos do fluxo. Do outro lado, comunidade Heliópolis, unidos do bailão, mestres de bateria. DJ Puff, DJ WN, intérprete e compositor. MC Quintinho! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi Pela dela tá passando, e nos irmãos sarrando Oi vem toda siliconada, o sonho dela é ser passista Ela vem siliconada, e o sonho dela é ser passista Oi então bota a fantasia e vem sambar na minha pica Então bota a fantasia, vai sambar na igreja É no pique de carnaval, oi novinha faz assim No pique de carnaval, vamo novinha faz assim Eu vou catucar tá buceta rapidão Pique tamborim, eu vou catucar tá buceta rapidão No pique tamborim, eu vou catucar tá buceta Já que é pra falar todo instrumento novinha Vou falar todo instrumento novinha Vou fazer essa bundona aí, vou fazer de surdo O meu pau é a baqueta, vou bater o com raiva em tudo Vou fazer essa bundona aí, vou fazer de surdo Vou fazer essa bundona aí, vou fazer de surdo Vou fazer caralho, ai caralho, ai caralho Pega no meu saco e faz ele de chocalho Ai caralho, ai caralho, pega no meu saco e faz ele te chocar Vou fazer tua bunda de tambor e tua chota de cuica Primeiro eu coloco o dedo, depois eu coloco a pica Primeiro eu coloco o dedo, depois eu coloco Vou fazer tua bunda de tambor e tua buceta de cuica Primeiro eu coloco o dedo, depois eu coloco a pica Primeiro eu coloco o dedo, depois eu coloco a pica Ih, vai acabar o beat, será? Pode parar o beat nessa altura do campeonato não, pô Deixa a beatizada rolar, hein, caralho Oi, 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 oi Me dê beat Oi, 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 oi MC, que tio